que bom que você tá ligado com a gente na Boas Novas esse é o programa Voz Mulher, nosso culto vai começar daqui um pouquinho e olha, vai ser um culto muito bom a música está fantástica eu tenho que alegria de receber de volta no Voz Mulher o Exu Viarudá elas já há anos, desde que a gente começou o Sabaio das Boas Novas aqui no Rio que elas cooperam com a gente, mas fazia um tempo que a gente não se encontrava e olha só, eu vou acertar, tá? Vamos lá que bom ter a Ângela, a Rosemary e a Rosângela paz a todos elas são irmãs e o que? São já dois CDs gravados? sim, e a participação em um coletânea na coletânea, exatamente então, na verdade, são três trabalhos que vocês já fizeram e tem tido, assim, um ministério muito, muito abençoado elas têm uma marca registrada, gente além de ter vozeirão, né? tem toda, assim, isso que eu acho lindo quando se bem que é possível ter isso com pessoas que não são irmãos mas é bem mais difícil porque o timbre de vocês é idêntico é, e é difícil isso mas é muito legal, então, uma alegria sem falar da unção, do testemunho de vida já já vocês vão falar um pouquinho mais sobre vocês, tá bom? primeiro agora a gente vai dar uma voltinha pelo Brasil pra gente voltar valendo com o culto e depois a gente começa um pouquinho nós vamos ver o que aconteceu no congresso da missão jovem da Assembleia de Deus do Belém do Pará foi um mega congresso muito abençoado e pra honra e glória do Senhor, claro jovem se rendendo aos pés do Senhor usando os seus dons, adorando a Deus o impacto na comunidade com a ação social também de serviço a Deus e ao próximo que eles empreenderam foi tudo muito abençoado vamos dar uma olhada? daí a gente volta com o nosso culto a Assembleia de Deus em Belém do Pará realizou o Congresso Nacional de Jovens 2017 trazendo os servos como tema central e uma programação pra ficar na memória e foi com oração pela madrugada que eles começaram esse congresso no Vigilhão que reuniu jovens de toda Belém no Templo Central da Assembleia de Deus no sábado o sol tava de rachar quando eles começaram a chegar no centenário centro de convenções todo mundo animado cerca de 14 mil inscrições cada pessoa que entrava trazia consigo um quilo de alimento não perecível e já que o centenário tava lotando isso foi transformado em toneladas de solidariedade já perdemos a conta pra glória de Deus e essa galera tá muito animada aqui hoje servindo a Deus e ao próximo com alegria E afinal que congresso consegue reunir tantos jovens assim trazendo um conteúdo 100% edificante e ainda teve coral com mais de mil vozes banda com integrantes de cada ponto da cidade DJ, cantores locais, apresentações de arte Renan de Melo trazendo a palavra e a dupla André e Felipe Quanta coisa! Mas é na oração que a juventude se mantém firme Unidos com as demais lideranças da igreja o momento foi oportuno para interceder pela nação brasileira É no mandamento e no exemplo deixado por Jesus que esses jovens saem do congresso ainda mais convictos do que podem fazer para servir ao próximo O que é que você precisa? O que é que você está passando? Pois é, nós estamos aqui com você Deus nos colocou hoje especificamente Ele colocou o ex-luz e a rodar para junto comigo estarmos ministrando na sua vida Deus nos colocou aqui para você entender que você não está só Ele está com você mas Ele efetivamente suscitou pessoas Eu vim lá de Belém Vocês moram onde aqui? Guaratiba O gente é longe para lá É lá de Guaratiba Cada um veio de um lugar Mas Deus nos juntou aqui hoje para ministrar na sua vida E você pode já Você não está só Você pode compartilhar conosco o seu pedido de oração a sua necessidade Pode mandar o seu recadinho Pode fazer a sua sugestão de cantora Toda e qualquer participação que vier ao programa vai concorrer ao CD das meninas Todo mundo quer levar o CD, né? Pois é Então ligue, participe Mas sobretudo pelo aspecto mesmo de não levar essa carga sozinha ou sozinho mas saber que pessoas realmente se importam por você Deus se importa por você e nos colocou aqui uma rede de televisão em todo o Brasil não sei se você assiste a gente quem sabe na internet onde quer que seja faça contato com a gente manda pra gente vamos já já orar por cada pedido Pai, estamos aqui te agradecendo, Pai pelo teu amor pela tua graça pelo perdão dos nossos pecados pela cura das nossas enfermidades pelo cuidado e zelo que tu tens conosco há pessoas, Pai que estão nesse momento passando dificuldade passando lutas terríveis, Pai e tu trouxestes elas agora para a nossa companhia e eu te peço, Senhor ministra a tua bênção milagre cura em nome de Jesus que tudo aquilo que inimigo tem arquitetado, Senhor para destruir essa vida seja desfeito pelo poder do nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador que haja salvação que haja cura que haja restauração na família no casamento, Senhor que haja restauração na vida dessa pessoa arranca ela das garras do álcool, da droga da prostituição da pornografia de tudo aquilo que está acorrentando ela, Pai e destruindo a vida dela, Pai nós te agradecemos pela Boas Novas que nos permite estar aqui com essa pessoa, Pai Pai, abençoa cada semeador da Boas Novas recompensa cada homem cada mulher que mensalmente ore que mensalmente contribui tira a sua semente e coloca aqui na Boas Novas, Senhor e Tu tens feito essa obra, Pai Pai, levanta mais semeadores e desperta agora pessoas que se juntem a nós para que possamos continuar proclamando a Tua Palavra agora, Pai toma a frente desse programa deste culto, Pai de adoração a Ti faz segundo o Teu querer move glorifica o Teu nome é a nossa oração é o nosso pedido em nome de Jesus amém a bênção a cantoria vai começar vamos lá Rude Cruz por que vocês escolhemos esse hino favorito essa música ela fala muito nosso coração né é acho que todos nós fala muito ainda mais a gente que está sempre buscando a Deus sempre tentando fazer a vontade de Deus a cada dia negando negando a nós mesmos e carregando a nossa cruz a cada dia Jesus nos chamou para fazer isso mas ele só pediu isso de nós gente porque a cruz insuportável ele já levou exatamente a Rude Cruz aquela terrível mas porque ele pagou aquele preço nosso fardo é suave é leve mas mesmo assim cada um de nós vem e me segue pega a tua cruz e me segue vamos lá todos juntos junto se a nova vamos lá cate conosco Rude Cruz se erigiu dela um dia fugiu com emblema de vergonha e dor mas contembro esta cruz porque nela Jesus deu a vida por mim pecador sim eu amo a mensagem da cruz até morrer eu a vou proclamar levarei eu também minha cruz até por uma coroa troca eu aqui com Jesus a vergonha a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer Cristo Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória em te ver sim eu amo a mensagem da cruz até morrer eu a vou proclamar levarei eu também minha cruz até por uma coroa troca levarei eu também minha cruz até por uma coroa troca oh coisa linda ai gente acho que não tem nada mais bonito que a rosa humana na verdade tá certo que os instrumentos eles tem o fôlego tem todas são outros timbres e envolvem também mas realmente é algo exposto vem pra cá meninas por favor e pular de lá vocês vão já prosseguir ministrando eu quero nesse momento convidar você que está ligado com a gente como eu já orei agora a pouco não vou pra muito longe não fica aqui pertinho mais pra cá que vocês já vão já mais pra cá vamos já cantar isso eu tava orando agora a pouco e realmente nós o momento que o Brasil passa é um momento muito difícil e a gente agradece ao senhor porque não sei parece né que as coisas podem começar não vou nem dizer que já começaram mas a melhorar mas eu creio que esse é o momento é o momento de oração é o momento de cuidado e eu quero então que vocês orem pelas boas novas e não esqueçam dela não esqueçam de semear e se você não é semeador considere Rebeca nesse momento eu não posso dispor de quase nada disponha do que você pode faça o que você pode o importante é fazer algo e quando a gente se une dessa união então é que tem fluído a bênção já há 24 anos quase 25 em março do ano que vem que tem permitido esse milagre que é a boas novas acontecer ora com muita dificuldade como nós estamos passando agora devido a essa crise mas Deus tem feito assim coisas que nós nunca poderíamos imaginar e não só no sentido da existência em si e equipamento porque isso aqui é matéria mas o resultado maior tem sido de vidas de pessoas que tem sido salvas edificadas curadas restauradas e a boas novas é do Senhor Ele que garante mas ele usa pessoas ele usa semeadores ele usa vidas pessoas que se disponham então ligue entre no nosso site o cadastro pode ser feito no site se você ligar se você ligar para o call center você poderá ser atendido para alguém ou se não se estiver tudo ocupado você vai receber uma mensagem peça bem atenção na orientação e de acordo com a orientação você vai deixar seus dados gravados ali e então retornarão para você e você poderá se cadastrar com boleto com cartão de crédito com depósito do jeito que lhe for conveniente uma oferta só todo mês enfim contanto que a obra do Senhor possa caminhar tá certo? nós vamos agora junto com o ex-luzé o da lesencarina porque eu ia me perguntar como é que vocês começaram a cantar descobriu esse estado todo mundo canta na família papai e mamãe cantavam é uma família musical como é que é isso? sim, é uma família musical só podia ser mas assim juntas só tem mais ou menos 14 anos ah tá então não é desde que vocês são adolescentes jovens quando começaram a cantar juntas desde pequenas sim os departamentos da igreja e departamento infantil no Natal mas assim encantatas mas unidas com as irmãs como grupo tem 14 anos 14 anos e vocês estão disponíveis para ministrar para sair sim olha aí mulheres jovens ligar um contato pode dar contato não o contato está na tela pode achar que a gente tem seu contato e se você não pegou da tela que de vez em quando elas estiverem cantando vai aparecer você pode entrar no site da Boas Novas e lá na página do Voz Mulher e lá nos programas que estão indo ao ar naquele período os contatos ainda ficam ali um pouquinho então as pessoas tem como localizar vocês e dessa forma elas são aqui do Rio de Janeiro mas estão disponíveis aí para estar em qualquer lugar do Brasil e estão com CD então enfim é uma benção vocês vão já ministrar então agora por favor para que a gente possa meditar juntas na palavra Amém Levanta e orai 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 Levantai, levantai, levantai e orai Levantai, levantai, levantai e orai Levantai, levantai, levantai e orai Filho, levante seu lado, sou eu teu Deus que falo contigo Sou eu teu amigo, não tem mais som contigo Vitória vou te dar Levantai, 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 levantai e orai Levantai, levantai, levantai Levantai, levantai, levantai e orai Levantai, levantai, levantai e orai Levantai, levantai, levantai Levantai, levantai e orai Levantai, levantai e orai Levantai, levantai, levantai e orai Levantai, levantai, levantai e orai Levantai, levantai-se Levantai, levantai e orai Levantai, levantai e orai Nós vamos refletir um pouquinho no Salmo 118, verso 24, que é um texto muito conhecido da palavra de Deus. Este, este é o dia que o Senhor Deus fez. Este é o dia que o Senhor Deus fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Acho interessante que há uma redundância aqui. Porque o regozijar e o alegrar são, de certo modo, parecidos. Claro que cada um tem a sua particularidade, mas a ideia que Deus está dizendo é que, tipo assim, Ele fala e Ele reforça sobre a importância em nós encontrarmos alegria em cada dia. E essa é uma tarefa que a gente não dá muita bola para ela. Desculpa usar um português tão claro, né? Falar com tanta simplicidade. Mas essa é que é a verdade. A gente se despercebe, a gente se distrai. E é muito fácil, então. E claro, temos muitas atividades. Cada um de nós, o que a gente mais quer, inclusive, é ter sim um trabalho, ter um emprego, estar ocupado, estar trabalhando, seja na atividade profissional, seja em casa, na igreja, praticando algum esporte, se você é jovem, fazendo a sua caminhada. Ou seja, tendo um tempo de lazer, nós temos muitas coisas que nos ocupam. Mas eu percebo que, independente, agora veja só, hoje nós vamos falar sobre níveis diferentes de estresse e de distrações que nos acometem e como é que nós administramos e reagimos diante disso. Por que eu digo isso? Porque quando, às vezes, uma crise é muito forte, muito grande, a ponto de a gente ficar ali caído, e efetivamente, mesmo assim, a palavra do Senhor se aplica quando ela fala, eu fiz esse dia. Senhor, eu queria que esse dia... Quantas vezes você já falou? Tomara que esse dia acabe. Ah, eu queria que esse dia nunca tivesse nem acontecido. A gente diz isso, porque a gente não queria estar vivendo aquela situação, não queria estar encarando aquele momento. E, no entanto, Deus fala para a gente, eu fiz esse dia, minha filha. Eu fiz esse dia, meu filho. Este é o dia que eu fiz. Mas eu quero hoje refletir, na verdade, sobre algo que é um pouco mais sutil, mais insidioso, por que não dizer? Porque é menos perceptível. E a gente finda permitindo, então, que preocupações, o medo, medo do futuro, medo do que vai acontecer. Será que minha filha vai passar de anos? Será que minha filha vai passar de estímulo lá? Será que eu vou ter dinheiro para pagar o aluguel? Será que vai dar certo essa empreitada que eu estou envolvida? Será que eu vou manter meu emprego? Será que eu vou conseguir resolver esse drama, esse dilema conjugal? Quem sabe você é líder de uma igreja? Será que nós vamos conseguir vencer as demandas? Vamos terminar a Constituição? Vamos concluir o anexo? Será que nós vamos ter um bom congresso? Será que eu vou conseguir vencer tanta luta e perseguição? Então, a gente teme coisas que ainda estão por vir. Nós estamos preocupados com elas. Na verdade, essa palavra já diz tudo. Preocupado. Pré-ocupado. Eu me ocupo com antecedência. Estar ocupado é uma coisa. Agora, antes se quer que aquela ocupação chegue, eu já estou ocupada com ela. Quando eu fico preocupando, quando eu fico remoendo o que passou, que não deu certo, que eu não consegui resolver, o que pensar, o que pensar, olha só, estão dizendo isso, aquilo, assim, assado. Você se ocupa com coisas do passado ou você se preocupa com coisas que nem aconteceram, nem se vão acontecer. E as ocupações desse momento, não cabe tanta coisa no quadrado só. Pronto. Então, está caindo a ficha? Está entendendo? Como você se assoberba? Eu não estou falando, não necessariamente, de nenhuma grande crise, não. Eu estou falando daquela coisa que lentamente vai lhe roubando o foco, vai lhe roubando a paz, a tranquilidade, porque a gente precisa de foco, precisa de paz, para tomar boas decisões. Mas, de repente, a gente chega em casa, não nem aconteceu nada tão grave, mas a gente está ali naquele nível de tensão, mamãe, bora sair, vamos andar de bicicleta na praça. Não, não dá. Mas, quando você para para pensar, nunca dá. Você fala com o seu esposo, e essa palavra é para o esposo, para a esposa, para todos. O que eu vou fazer aqui? Vamos fazer alguma coisa juntos, meu bem? Não, não dá. Nunca. Por quê? Porque eu estou ocupada. Mas, na verdade, você não está ocupada, você está pré-ocupada. Você já tem as ocupações daquele dia. A Bíblia diz que basta cada dia, Jesus disse, o seu mal. Não andeis ansiosos com o amanhã. Cada dia tem a sua carga de dificuldade. Não fique querendo acrescentar mais do que aquele dia já tem. Mas a pré-ocupação, ela te ocupa de uma forma que você, então, não consegue fazer nada. E, na verdade, às vezes você até tem disponibilidade, mas você já não tem cabeça. Porque a sua cabeça está pré-ocupada. Como esse sentimento se disfarça tão bem, a gente se acostuma com a presença dessa tensão, dessa coisa. E o que acontece? A gente não desfruta a vida. Desfrutar a vida, gente, na maioria do tempo, é aproveitar as coisas simples e boas que a vida nos dá. Um prato gostoso de arroz com feijão e ovo frito. É isso que você tem hoje para comer? Mas para para pensar. Às vezes eu volto de uma viagem, comer tanta coisa de fora. O senhor fala para mim, Rebeca, por favor, avisa a nossa casa, para ter feijão. Porque eu cheguei em casa e comi arroz, feijão e ovo frito. É uma coisa tão gostosa. Mas se a gente está muito assoberbado, a gente só vê o lado ruim. A gente não é capaz de sentar e dizer, hum, mas que brigadeiro. Hum, brigadeiro. Aquele docinho que se bobear, depende da padaria, claro, né? O aeroporto, então, nem pensar que lá tudo... Mas assim, você de repente até compra algum lugar por um real. E você bota aquela coisa tão gostosa, macia, na sua boca. Mas não, a gente está tão assoberbado. Outro dia eu sentei na sacada da minha casa, puxei-se uma cadeira, levantei o meu pé, bateu uma brisazinha fresquinha. Falei, nossa, que coisa boa. Eu nem precisei entrar de férias, porque a gente pensa, ai, eu só tenho tempo para sentar e pegar uma brisa de férias. Não, meu irmão, Deus fez a brisa para você ter todo dia. Mas a gente está tão ocupado com aquele nível ali, administrável, mas que está nos estragando. E é interessante que falar, nossa, mas é uma coisa certa, de modo banal. Banal, mas a Bíblia endereça. A Bíblia fala, basta a cada dia o seu mal. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque este é o dia que eu, o Senhor teu Deus, fiz para você. E eu quero que você se alegre nesse dia. Eu quero que você se alegre amanhã também. E eu quero que você se alegre também depois de amanhã. Você está percebendo como coisas estão roubando a tua paz, o teu foco, a tua concentração, porque é aquele nível de tensão. De repente você para e para, epa, o que está havendo? Eu não estou viva? Minha família não está comigo? Eu não estou respirando? Não estou com saúde? Então, vamos voltar para Deus, Senhor? A gente pede daqui, pede de lá. Em vez de parar, ele diz assim, Senhor, obrigado por esse dia. O inimigo das nossas almas, ele tem muito interesse em nos manter ocupados. Porque enquanto ele nos mantém ocupados, e essa ocupação tem muitas formas de ser. Por exemplo, numa igreja. Quando começa a haver muito desentendimento, muito dissensão, um que é de um jeito, outro que é do outro. Por coisas banais. Qual vai ser o repertório do congresso? Qual vai ser o repertório do culto? Que camiseta que o grupo jovem vai usar hoje? Uma coisa boba. E às vezes surge, que um sai, não volto mais. Ou seja, a gente se ocupa com coisas banais, mas que conseguem roubar a nossa paz. No trabalho é a mesma coisa, no casamento é a mesma coisa. Tampa a pasta de dente. Coisas bobas. Coloca desse jeito, coloca desse lado, vira o tabiceiro para lá, faz, sabe? Coisas que, se a gente, a gente vê que a gente está muito e fica obcecando por coisas que não têm importância. Têm mais importância naquilo que se poderia curtir junto, que se poderia ter junto, que se poderia desfrutar. O que está acontecendo então? Cada dia passa e a gente não está desfrutando. Às vezes eu me encontro tão incomodada com uma situação, algo que está me perturbando tanto, que como eu falei no início da mensagem, eu falo, ai Senhor, tomara que essa semana passe logo. Ai, para acabar logo, passar essa prova. Depois, quando é na outra semana, Senhor, tomara que essa semana, esse mês passe logo, porque no final do mês, Senhor, gente, nesse passe logo, passe logo, passe logo, tem dia que, por exemplo, eu paro e falo, meu Deus, onde é que esse ano foi? Porque foi tanta luta, tanta coisa, a gente só queria que passasse, 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 e Deus falando, ei, este hoje é o dia que eu fiz, eu quero conversar com você, eu quero ter relacionamento com você, eu quero que você curta, a vida boa é isso, as coisas pequenas e simples desse dia, eu não bebo café, mas quem sabe você gosta de um cafézinho gostoso, eu gosto de um chá, um chá preto, forte, com leite, é, pode parecer estranho para você, né? Hum, um biscoitinho negresco, eu tiro o recheio fora que eu não gosto, tem um molho naquele, uma coisa tão simples, estou entregando meu ouro, né? Mas assim, só que a gente quer que passe o tempo, quer que vá embora, quer que... Na verdade, a gente está pedindo assim, é como se a gente estivesse pedindo de Deus, um apagão. Senhor, tira, apaga, quando na verdade, Deus está dizendo, meu filho, meu filho, eu estou com você, eu estou aqui do teu lado para caminhar com você, mas o que fazer? Bem, primeiro a gente tem que abrir os olhos, perceber o que está acontecendo, que a ingratidão, a reclamação, a murmuração, estão tomando um lugar da adoração, da gratidão, do bem dizer. Abra os olhos, não deixe que as preocupações, aquilo que te preocupa, nem acontecem... E sabe o que é pior? Que a maioria das coisas que nos preocupam nem acontecem. E a gente gastou energia, não deu atenção direito para o filho, brigou com o marido, errou no trabalho, distraiu-se, se pré-ocupando. Abra os olhos, não deixe que as preocupações, o que já passou, ou o que poderá acontecer, lhe roubem a bênção, a paz, a dádiva que Deus tem para o dia de hoje. Então, vamos lá, a gente tem que entender que é passo a passo, minuto a minuto. Ah, Rebeca, agora, não sei se eu consigo, porque eu estou tão... Não, este é o dia que o Senhor Deus fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Há um texto que eu amo e eu só vou ler mais esse texto. Eu quero que você guarde ele no seu coração, que você medite nele. Eu vou ler, na verdade, quatro versos de Eclesiastes, capítulo 9, 7 a 10, que dizem assim... Vai, come com alegria o teu pão. Naquele tempo, quando se falava em provérbios do pão e do vinho, se falava se referindo ao alimento de modo geral. Aquilo que você come, aquilo que você bebe, aquela era... É, e muitas vezes, até a Bíblia fala vinho, podia ser vinho fermentado ou simplesmente o suco da uva. Mas a Bíblia fala, vai. Come o teu pão. Bebe o teu suco. Toma o teu açaí, se você pudesse, vai lá no norte. Gente, para pra pensar. Deus está dizendo que antes, ele já se agrada das suas obras. A gente não vê Deus assim, não. Epa, onde está escrito isso mesmo, Rebeca? Pois é, vai lá ler, meu irmão. Eclesiastes 9, 7. Gente, a gente imagina Deus ali escondido atrás da coluna, só esperando a gente cometer um erro pra ele pegar. Tá vendo? Você não presta mesmo. Não. Aqui descreve um Deus que está numa arquibancada. Nós estamos lá embaixo, competindo na corrida da vida. E ele está aqui na arquibancada. Bora! Vai! Eu estou torcendo por ti. Você vai conseguir. De antemão, eu me agrado de ti. Eu te amo. Eu mandei meu filho pra morrer por você. É verdade, você não merece, mas mesmo assim eu te amo. É uma emoção de imaginar. Mas de alguma forma a gente só vê Deus como Deus de justiça, o Deus que vai nos confrontar, que vai nos punir. Muitas vezes até a religião passa isso pra gente. A religião não salva não, quem salva é Jesus Cristo. É aliança, é relacionamento com Jesus. É servir a Deus através de Cristo Jesus. Ele é a aliança. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é aquele que propicia-nos o direito de nos aproximar de Deus. Através de Jesus, que isso temos paz com Deus. Deus está lá na torcida, torcendo por você. Eu gosto de ti. Ah, eu sou zero esquerdo. Está vendo? Então, a gente em vez de entender, olha o que a palavra está dizendo. Quando ele fala, este é o dia, eu quero que você regozije nele. Ele fala isso porque ele está lá na torcida, torcendo por você. Bora, meu filho. Para de olhar para as coisas. Olha, levanta, levanta a cabeça. Olha para o que fiz de bom para você hoje. Olha o que eu estou provendo. Olha o livramento que eu estou te dando. Olha a salvação que eu tenho para você. Vá, come o teu pão, bebe o teu cálice, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo, mantenha alvas as tuas vestes, ou seja, ande na minha presença. E não falte o óleo. O óleo é o Espírito Santo sobre a tua cabeça. Olha esse texto aqui. Goza a vida com a mulher que amas. Curte a vida. Para de reclamar. Está faltando alguma coisa? Mas você está vivo. Ah, não tem uma sobremesa cara para comer? Poxa, vai comer um pêssegozinho com creme de lítio. Vai comer uma gelatina com creme de lítio. Que é tão gostoso. Quantas pessoas adorariam poder comer isso? Não podem. Ou não tem saúde para comer com todo o dinheiro que tem. Goza a vida com o homem, com a mulher, com a família. Que você ama. Todos os dias da tua vida fugaz. Os quais Deus te deu debaixo do sol. Todos os dias. Goza a vida. Este é o dia que o Senhor... Todos os dias. Goza a vida. Para de reclamar. Para de só ver o que é ruim, o que está dando errado. Porque esta é a tua porção nesta vida. Pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. O que é a porção? É gostar a vida com a tua família. É curtir. É chupar um picolé junto. É sair. É ter um lazer. É ir para a igreja junto. É um pai que acompanha o filho para o culto jovens. A música é alta, é diferente, é. Mas ele está lá para prestigiar o filho dele. Pode ter certeza que esse filho prestigiado vai ir lá naquele outro culto. Que a música é um pouquinho mais calma. Às vezes como é um domingo à noite. Está faltando essa dinâmica, essa interação. A gente só quer botar ordem. Aqui é o que manda, aqui é o belo. Não é assim não, meu irmão. A tua porção que Deus te deu é gozar a vida com a mulher que você ama. Com o homem, com os seus filhos. Essa é a sua porção. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze conforme as suas forças. Gente, esse texto mexe tanto comigo. Porque eu vivo o exemplo de Deus. Está vendo que eu não sei? Está vendo que eu não posso? Está vendo que eu não consigo? Qual foi a última vez que você falou isso para alguém ou para Deus? Mas Deus só está te pedindo que você faça conforme as suas forças. E você se matando, se preocupando, se até menosprezando, se colocando para baixo. Se desqualificando, se desqualificando, se ele te deu uma tarefa, você está qualificado. Você acha que alguém sabe mais do que Deus? Ah, meu pai, pois é. Ele fala, tudo que tiver a mão, faça o melhor que você pode. Faça conforme as suas forças. Eu acho lindo que a Bíblia diz em Tiago, se alguém sente que tem falta de sabedoria, capítulo 1, peça a Deus e ele vai dar. Está te faltando sabedoria? Peça. Mas faça. Faça conforme as suas forças. Porque no além, para onde tu vais, um dia isso vai acabar. Ah, então vai que esse dia acabe, então vai que esse ano acabe, vai acabar mesmo o dia. E você não curtiu nada. Porque para o além, onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Aproveite hoje. Se alegre nesse dia. Trabalhe nesse dia. Produza nele. Não permita que as ocupações e preocupações de outros dias, tantos que passaram como os que virão, roubem a paz que Deus, a dádiva que Deus preparou para você hoje. Meninos, vem para cá. Vamos orar agora? Vamos juntos entregar ao Senhor, vamos juntos entregar ao Senhor, aquilo que ele, aquilo que está preocupando o seu coração. Aquilo que está roubando a sua paz. Aquilo que está te preocupando. De uma forma grande, de modo que você está ali paralisado mesmo, ou daquela forma insediosa, insediosa, aquela forma ali, tão, tão, que você já se acostumou. No entanto, se você vive irritado, vive reclamando, nunca dá para fazer nada com os filhos, nunca dá, sabe? Em vez de você simplesmente, epa, epa, epa. Muda a perspectiva. Em vez de olhar para baixo, levanta os seus olhos e fala, Senhor, obrigada por esse dia. Tu fizesse nesse dia. Ele pode ter tido dificuldades, mas eu entrego a Ti. Como a própria Bíblia diz, basta cada dia o teu mal. Teve mal nesse dia? Entrega ao Senhor. Senhor, eu quero te agradecer pelo bem. Houve também situações ruins, mas eu entrego a Ti. Eu quero entrar amanhã não me preocupando mais com isso, não guardando mágoa mais disso, não com resquício de ira e de raiva disso. Gente, a quantidade de pessoas com úlcera, com pressão alta, com reumatismos. O reumatismo está muito ligado à questão da imunidade, que é completamente afetada por essa negatividade, pela ira, pelo rancor. Até câncer. Pessoas estão com gastrite, viram com dor de cabeça, com alergias. Por quê? Porque as coisas que aconteceram lá atrás, ainda estão ali guardadas. Em vez de você dizer, Senhor Deus, eu não quero me preocupar com aquilo que ainda não aconteceu. E eu não quero estar acorrentada a coisas do passado. E eu falo, não, Rebeca, mas tu não sabe o que aconteceu. Tu não sabe o que aconteceu. Eu tenho o direito de me vingar. Ninguém tem. A gente não tem bom senso e sabedoria para isso. A Bíblia fala assim, que nós devíamos abandonar a ira e deixar o furor. Essa palavra, ela é um pouco antiga, mas ela está ligada à palavra furioso. Então, rápido, ah, está furor, está furioso. Abandona a ira, deixa o furor. Minha é a vingança, diz o Senhor. Deus está dizendo, você confia em mim? Para deixar isso na minha mão, para eu cuidar? Em vez de você ficar carregando cargas que não são para você carregar. E você não está podendo, vamos usar um bom português, curtir, aproveitar, viver a vida. Estar tranquilo. Quanta gente mal-humorada, irritada por causa disso. Está acorrentada ao que passou ou está preocupada com aquilo que nem sabe se vai acontecer. E não está vivendo hoje, que é uma dádiva que Deus tem para todos nós. Pai, nós estamos na tua presença, Senhor. Apresentamos a ti, Senhor. A necessidade, a dificuldade, a raiva, a ira, o furor. A fúria que está abrigada no coração dessa pessoa que ora comigo. E está roubando a paz. Roubando a possibilidade que ele ou ela tem de nesse dia ser feliz. Se regozijar. Poder apreciar um pôr do sol. Um pássaro cantando. Uma comidinha caseira, simples que seja, gostosa. Um passeio. Uma brisa no rosto, Senhor. Um tempo com os filhos. Gozar a vida com a pessoa que a gente ama. Porque nós estamos presos ao passado e preocupados com o futuro. Isso não procede de ti. A tua palavra diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Mas devemos apresentar com súplica e ação de graças todas as nossas necessidades a ti. E tu irias suprir cada uma das nossas necessidades. Porque de fato, basta cada dia o seu mal. Ajuda-nos agora, Pai, essa pessoa a deixar no passado o que precisa lá ficar. E confiar nos teus braços. Ser tomada pela tua mão carinhosa de amor. Aquela mão que está ali nos orientando, mas também que está torcendo, nos encorajando. Vai! Eu me agrado de ti. Eu te amo. Eu mandei meu filho para morrer por você. Mesmo você sendo pecador, eu te amo. Eu te aceito. Eu te perdoo. Eu te regenero, Pai. Recebe agora essa pessoa de volta com o meu contigo, Pai. Essa pessoa que está pedindo perdão dos pecados. Que está te recebendo Jesus como seu salvador. Me ajuda. Ajuda ela. Ajuda-nos, Senhor. A receber este dia como dádiva tua. E nos alegrar e nos regozijar nele. A fazermos tudo conforme as nossas forças, Senhor. Não nos medindo, não nos comparando com outros. Mas tendo, recebendo de ti graça e sabedoria. Para sermos aquilo que precisamos ser. Seja um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, um tio, uma tia, um avô, uma avó. Um pastor, uma missionária, um líder, um liderado, um professor, um governante. Alguém que se auxilia nos trabalhos domésticos. Seja qual for a nossa atividade, Senhor. Que possamos ser gratos. E vivermos com paz, com gratidão este dia. Perdoa-nos, Pai. Nós abrimos mão da ira, da vingança, do furor. Perdoa-nos pela ansiedade com o futuro, Pai. De modo, Pai, que nós possamos, com paz, com alegria, desempenhar tudo aquilo que tu tens pra nós. Dá vitória pra essa pessoa, te suplico em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigada pela presença de vocês. A gente já vai se despedindo do programa. Ah, passou rápido, né? Obrigada a cada um de vocês. Se você ainda não se tornou um semeador, pode ligar agora. Se você já é, Deus te abençoe. Sorria. Vamos, é passo a passo. Minuto a minuto. Dia a dia, não, eu rejeito essa pergunta. Eu vou viver uma vida de gratidão. Olhando pra esse dia, com uma dádiva. Gente, olha só, o presente é um presente. É um trocadilho de palavras, mas é. O momento é um presente que Deus está te dando. Toda hora a gente dá um presente. É esse momento. Vamos aproveitá-los. Aproveitá-los. Aproveitar os momentos. Aproveitá-los. E viver eles com Deus. Deus te abençoe. Meninas, Deus te abençoe. Deus te abençoe a vocês também. Amém. Toda honra, toda glória a Ti. Toda honra, toda glória a Ti. Santo és, santo és, santo és, santo és, Senhor. Santo és, santo és, santo és, santo és, Senhor. Amém. Amém. Dizem são, santo és, santo és, santo és, santo és, santo és, santo és. Transcrição e Legendas Pedro Negri